O Saber Direito desta semana é sobre direito autoral. Apresenta conceitos básicos, autor e obra intelectual, equilíbrio e limitações do direito autoral, transferência de direitos, internet e gestão coletiva. A professora é a advogada Carolina Diniz Panzolini. Agora, no Saber Direito. Olá, eu sou Carolina Diniz Panzolini, sou servidora do Ministério da Cultura, sou advogada em Brasília, sou especialista em direito autoral pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e sou mestranda em propriedade intelectual pela Universidade de Brasília. Todos esses encontros aqui no Saber Direito, nós tivemos a oportunidade de falar sobre direito autoral. Nós perpassamos temas muito importantes, conceitos importantes, ilustramos com inúmeros exemplos, de maneira que o aluno, que o colega, que o profissional ou que a pessoa que gosta de estudar direito autoral possa estabelecer uma relação, uma conexão muito prática com as suas atividades diárias, sejam amadoras, sejam profissionais, em vários níveis do conhecimento humano. Nós passamos por conceitos importantes, como o que vem a ser o direito autoral, que é o ramo da ciência jurídica que protege o autor e suas obras intelectuais, conforme previsto na Lei nº 9.610, de 1998. Explicamos que o direito autoral é um dos ramos da ciência jurídica do grande campo da propriedade intelectual que se divide entre direito autoral e propriedade industrial, com pré-requisitos diferentes, com premissas diferentes, com legislações, prazos de proteção e características diferentes, especialmente em relação ao registro. Falamos nos dois grandes sistemas de direito autoral em nível internacional. Perpassamos também conceitos, fizemos um paralelo entre o direito à imagem, o direito autoral. Explicamos quais seriam as principais legislações nacionais utilizadas como referência e vigentes. Explicamos os principais tratados internacionais, a Convenção de Berna, a Convenção de Roma, de 1961, que trata dos direitos conexos. Na segunda aula, nós tivemos oportunidade de tratar de temas muito, de conceitos básicos, basilares e fundamentais ao direito autoral, que seria a obra intelectual, o que veio a ser uma obra intelectual protegível pelo direito autoral, conforme previsão do artigo 7º da LDA, e quais seriam as obras intelectuais não protegidas pelo direito autoral, conforme o artigo 8º da LDA. Também explicamos quem podem ser, quem são os autores do direito autoral, as mais diversas possibilidades de autoria, autoria coletiva, coautoria, autoria psicográfica, o autor de obra arquitetônica, o autor de obra sob encomenda, o ghostwriter, o autor de obra anônima, pseudônima. Perpassamos por todos esses aspectos. Na aula 3, nós tivemos oportunidade de falar sobre as limitações e exceções, que é um tema também, da mesma maneira, muito importante. Limitações e exceções previstas no artigo 46 da LDA, e em uma ou outra legislação esparça, e também prevista em tratados internacionais. Limitações e exceções que são, tem como grande referência, os três passos da Convenção de Berna, três passos que permitem que não haja incidência de proteção do direito autoral sobre obras intelectuais, quando não houver comprometimento de circulação dessas obras, quando não houver comprometimento dos usos legítimos dessas obras para o autor, e em casos muito especiais, em casos muito específicos. As limitações e exceções, portanto, se constituem num desenho muito importante para o direito autoral, em previsões legais muito importantes, porque restabelecem o equilíbrio necessário para esse direito, que é tão exclusivista, que tem uma natureza eminentemente privativa e civilista. Portanto, o direito às limitações e exceções confere um equilíbrio de maneira a possibilitar que a sociedade, que outros autores, que a população de uma maneira geral, tenha acesso, sob determinadas condições e previsões legais, às obras intelectuais não protegidas pelo direito autoral como um mecanismo de acesso à cultura, à educação e também como um mecanismo de retroalimentação, porque em que pese a capacidade criativa de originalidade, por que não dizer artística, dos autores de obras intelectuais, evidentemente que acreditamos que haverá uma produção ainda maior de outras, uma elaboração, uma criação de obra, um aumento de criação de obras intelectuais, a partir do acesso a outras obras, porque haveria uma informação, acesso a informações, acesso a criatividades, acesso a outros tipos de originalidade impressas em outras obras intelectuais, de maneira que as pessoas seriam mais tocadas. Então, as limitações e exceções têm essa grande função de restabelecer um equilíbrio ideal e necessário ao direito autoral, mas muito importante que sejam especificamente observadas e respeitadas para que não banalizemos um uso irregular de obras intelectuais não protegidas pelo direito autoral, de maneira que, de forma a tornar o autor vulnerável, que é o que nós não desejamos. E também falamos nessa aula, quando tivemos a oportunidade de falar sobre exceções e limitações, explicamos o que vem a ser o domínio público, que é a devolução dessas obras intelectuais à sociedade, sem que as pessoas tenham a necessidade de se reportar aos autores originários ou aos seus respectivos titulares de direitos ou representantes para utilizar livremente aquelas obras, para explorar economicamente aquelas obras sob o ponto de vista, evidentemente, do direito patrimonial. Tivemos a oportunidade, na aula passada, de falar sobre transferência de direitos prevista no artigo 49 da Lei de Direitos Autorais. Transferência de Direitos, que é extremamente importante, também um tema muito sensível. Muitas das vezes o autor de obra intelectual se vê numa situação de vulnerabilidade com a cessão dos direitos patrimoniais de suas obras. Portanto, eu ratifiquei e frisei bastante que o autor tem que ter o cuidado de, ao ceder, ao transferir seus direitos por meio de um contrato de sessão, um contrato de licença, que ele o faça de forma clara, de forma explícita, até porque o contrato de transferência de direitos, ele só pode ser feito de forma escrita, que ele englobe, abarque todas as possibilidades de exploração econômica efetivamente desejadas pelo autor quando da disponibilização, quando da cessão dos direitos patrimoniais de sua obra, que seja feito dentro de uma proporcionalidade desejada, dentro de uma boa fé esperada, de uma clareza e de uma transparência. Lembrando que o autor, ao ceder os direitos patrimoniais de sua obra, ele só o fará com base em modalidades de exploração econômica existentes àquela época, quando da celebração do contrato e, por conseguinte, quando da existência daquelas tecnologias naquele momento. O caso emblemático é do Milor Fernandes e de uma revista. Nós mencionamos que o Milor só procedeu à transferência dos direitos das suas obras intelectuais, referentes às modalidades de exploração econômica e às tecnologias existentes à época da celebração do contrato. Contrato esse que vigerá, sob o ponto de vista, sob o aspecto espacial, naquele país que foi celebrado o contrato, que nada impede, que depois, doravante, aquele titular de direitos, isso é muito comum em música, no caso de entidades de gestão coletiva, que essas entidades de gestão coletiva celebrem contratos de reciprocidade com outros países. E pegando exatamente esse mote, essa deixa da gestão coletiva, essa aula nós vamos falar sobre alguns temas diversos e o tema que nós vamos iniciar será exatamente de gestão coletiva. O que vem a ser uma entidade de gestão coletiva? Qual é a importância e qual seria a utilidade? Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de citar o exemplo do Prince, que foi um cantor, um músico, um compositor, um instrumentista muito importante para a história da música mundial e que eu acredito que muita gente, eu era fã, sou fã, muita gente gostava. O Prince, ele conduziu a gestão de suas obras intelectuais e agora, daqui para frente, eu vou me concentrar mais no exemplo da música. O Prince concentrou a gestão de suas obras intelectuais praticamente de uma forma individualizada, de uma forma muito autônoma. Enquanto em vida, o Prince não cedeu os direitos patrimoniais sobre as obras intelectuais dele para plataformas digitais. O Prince, ele, evidentemente, que a gente está falando de um cantor com autonomia e capacidade financeira, capacidade artística, já tinha bastante tempo também de estrada, o Prince preferiu fazer a gestão de suas obras de forma direta. Ele realmente não cedeu os direitos patrimoniais de suas obras para inúmeras plataformas digitais conhecidas, não permitia que as suas obras fossem veiculadas de uma maneira irrestrita e ele tinha um controle bem efetivo sobre a veiculação de suas obras. Paralelamente ao Prince, tem muitos autores, artistas, que entendem que seja uma estratégia muito interessante simplesmente disponibilizar as suas obras em plataformas digitais como um mecanismo de divulgação, de promoção e de difusão de sua obra. Esse não foi o desejo do Prince. E por que isso é interessante? Eu estou colocando duas situações diferentes. Hoje, agora, com o falecimento do Prince, a gente já consegue identificar a veiculação de suas obras porque provavelmente ou seus familiares ou titulares de direito cederam os direitos patrimoniais. Mas o que é muito importante que seja dito é que isso é uma faculdade do autor originário. O autor tem o direito de exercer a gestão de sua obra como ele escolher. E eu vou voltar nesse ponto, mas me parece que tem uma perguntinha nesse momento. A gestão coletiva é útil para o autor de obra musical? Muito bom! A gestão de coletiva é extremamente útil para o autor de obra musical. E eu vou explicar bem direitinho o porquê. Mas, para não deixá-lo sem resposta, porque, para começo de conversa, é muito difícil o autor de obra musical exercer um controle efetivo sobre a sua obra. Quantas vezes a música foi veiculada, em quais plataformas, em quais mídias. Então, a gestão coletiva vem como um instrumento útil para facilitar esse controle e, por conseguinte, essa arrecadação de direitos autorais. Mas, voltando à figura do Prince, que nós citamos como exemplo, como uma pessoa que tinha um controle praticamente absoluto sobre a gestão de suas obras musicais, em paralelo com outros tantos cantores, músicos, intérpretes e instrumentistas, que compreendem que, a veiculação de suas obras musicais, de forma gratuita, em plataformas digitais, na internet, talvez eles consideram que seja uma bela estratégia de promoção, de difusão e de promoção da sua obra. Mas, é o que eu disse, é importante que isso seja respeitado como uma prerrogativa do autor originário. E, quando o autor originário, ele não tem, a gente sempre está utilizando esse exemplo da música, mas nós temos outros exemplos, outros segmentos de obras intelectuais, segmentos artísticos, que também, isso também se aplica. Mas, no caso da música, isso fica mais evidente. Quando o autor de obra é intelectual, musical, ele não tem essa possibilidade, essa autonomia financeira, técnica ou artística, e não toma essa decisão de fazer essa gestão de forma direta, ele pode escolher, pode optar pela gestão coletiva. E a gestão coletiva, o que é uma gestão coletiva de obra musical? É uma possibilidade, é uma entidade, uma pessoa jurídica, que desenvolveu toda uma tecnologia capaz de estabelecer um acompanhamento da veiculação da obra, de quanto, como e por que vias aquela obra musical foi veiculada, qual a frequência, em quais mídias, em quais circunstâncias, hoje com as plataformas digitais também. Então, respondendo, complementando a pergunta do colega, a gestão coletiva, ela é de extrema importância, porque, na prática, é muito complexo, é muito difícil para o autor de obra musical, efetivamente, acompanhar a veiculação da sua obra, em todos os aspectos, seja a frequência, seja o controle das mais diversas mídias, é quase como esperar, exigir que o autor, ele seja onisciente e onipresente. É muito complexo, sem sombra de dúvidas. Então, a gestão coletiva, ela foi desenhada, ela se constituiu para servir como um instrumento útil para o autor, na medida que ele terá identificada o quão a sua obra, como e a frequência que a sua obra será veiculada, e a respectiva arrecadação de direitos autorais, por consequente. No Brasil, nós temos um modelo muito próprio de arrecadação de direitos autorais, quando se refere à música, e quando se refere à veiculação da música sob a modalidade de execução pública, isso acontece por meio do ECAD, que todos conhecem, e é o ECAD que se constitui um escritório único arrecadador de direitos autorais de música sob a modalidade de execução pública. Muito bem, uma vez compreendido, compreendida a importância da gestão coletiva, eu diria a grande utilidade da gestão coletiva, em que pese ser uma faculdade do autor musical, como eu citei o exemplo do Prince, o que se espera de uma gestão coletiva do mundo afora. Hoje em dia, nós estamos cada vez mais discutindo a necessidade de, em qualquer nível, em qualquer relação contratual estabelecida, e não poderia ser diferente, quando se envolve direitos autorais, a necessidade de uma boa governança. Uma boa governança se compreende uma boa administração, uma boa prestação de serviço, uma boa administração daquela prestação de serviço, uma identificação eficaz da frequência da veiculação daquelas obras, uma identificação eficaz das diversas plataformas que aquelas obras são veiculadas. É muito, a gente também espera, quando se fala em gestão coletiva, que exista uma transparência necessária, uma transparência mínima, devida, em relação, especialmente em relação às partes envolvidas. Evidentemente que estamos tratando de contratos privados. E uma vez que estamos tratando de contratos privados, muitas das vezes, não é possível que se confira uma transparência absoluta para toda a sociedade. Mas, principalmente para aquele que está entregando um insumo, ou seja, a música que ele criou, é muito significativo, recomendável, e fundamental que ele tenha a transparência necessária naquela relação que ele celebrou com a entidade de gestão coletiva. Então, a transparência é um valor que eu também tenho insistido em contratos de transferência de direitos de uma maneira geral, é uma premissa básica e se aplica sobre a maneira às gestões coletivas. Espera-se também que uma entidade de gestão coletiva que as regulações que organizem esse sistema de entidade de gestão coletiva também traga responsabilidades, imputação de responsabilidades aos seus gestores, no caso de situações de improbidade, situações de irregularidade e de ilegalidade. não há como se prever condições de situações de consequência se não houver um mínimo de imputação de responsabilidade. Então, mundo afora, independentemente do país e do ordenamento jurídico e da linhagem do sistema internacional de direito autoral que aquele país se submete, o que se espera e se deseja de uma gestão coletiva, talvez a gente possa compilar nesses três fatores. Há uma boa governança, uma governança de qualidade, um mínimo de transparência, especialmente entre as partes envolvidas, o autor que entrega o insumo e a entidade de gestão coletiva que o recebe e uma necessária imputação de responsabilidades. Porque o que se deseja com uma gestão coletiva de direitos autorais é que os direitos autorais efetivamente sejam recolhidos dentro da regularidade e dentro dos preceitos legais vigentes e que ele efetivamente, os direitos autorais efetivamente cheguem na ponta que é o autor, o autor realmente ele tem que receber essa contraprestação pecuniária em razão do desdobramento do direito patrimonial, dimensão importante do direito autoral. Então, é o que a gente espera sobre a maneira é que as entidades de gestão coletiva trabalhem e se organizem de forma devida para que a contraprestação pecuniária, o direito patrimonial, os direitos autorais propriamente ditos cheguem para o autor que é quem efetivamente merece e deve receber esses direitos. Muito bem, uma função muito importante das entidades de gestão coletiva também se concentram na capacidade que essas entidades de gestão coletiva têm de celebrarem contratos de reciprocidade com outros países. Muito bem, um cantor, um autor de obra musical, um intérprete, ele celebra um contrato com uma entidade de gestão coletiva transferindo os direitos patrimoniais de sua obra musical no Brasil. Conforme nós já mencionamos nos termos do artigo 49 da Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610 de 98, os efeitos deste contrato só vigerão no país em que o contrato foi celebrado. Então, como se fará quando a música desse autor de obra musical for veiculada em outros países? Como que isso acontecerá? Ou quando outros países solicitarem veicular essas músicas? Veja bem, isso pode partir de um interesse do próprio autor de obra musical aqui do Brasil, vamos utilizar como exemplo, ou de outro país cuja música esteja fazendo muito sucesso. Para isso, há esse instituto, esse instrumento jurídico denominado contrato de reciprocidade. Então, a entidade de gestão coletiva aqui no Brasil, ela vai celebrar um contrato de reciprocidade com outro país, com uma outra entidade de gestão coletiva em outro país, de maneira que a música possa ser regularmente, legalmente, veiculada naquele outro país, sob as modalidades devidamente explícitas, expressas, claras, no contrato de reciprocidade, e os respectivos direitos autorais serão recolhidos naquele outro país e serão repassados para a entidade de gestão coletiva aqui no Brasil e, por conseguinte, chegarão até o autor de obra intelectual aqui no Brasil, que celebrou o contrato de cessão de direitos autorais originalmente aqui no Brasil. Então, a temática sobre gestão coletiva, ela é complexa, ela é densa, mas o que eu acho que é muito importante deixar aqui como mensagem é, o autor de obra intelectual, ele tem o direito de escolher como fará a gestão de sua obra, guardadas as possibilidades legais, respeitadas as possibilidades legais dos ordenamentos jurídicos de cada país. Aqui no Brasil, nós temos o escritório único arrecadador de direitos autorais, que é o ECAD. O ECAD arrecada direitos autorais relacionados à música quando veiculadas sob a modalidade de execução pública, mas eu considero muito importante ratificar isso, uma faculdade do autor escolher como fazer a gestão de sua obra. em optando por buscar uma gestão coletiva, é muito importante ratificar que a gestão coletiva, especialmente de obras musicais, e considerando as especificidades legais brasileiras, tem uma enorme importância, é muito difícil que o autor de obra intelectual consiga estar presente de uma forma praticamente uniciente, unipresente, em todos os lugares, de maneira a fazer um controle de frequência e de locais onde suas obras serão veiculadas. Portanto, a gestão coletiva, as entidades de gestão coletiva são muito importantes, devem ser parceiras dos autores de obras intelectuais, instituições, há uma parceria muito importante, às vezes o diálogo não é muito simples, mas deve haver um estreitamento sim, e o que se espera dessas empresas é muita transparência dessas pessoas jurídicas, dessas entidades de gestão coletiva, o que se espera transparência, é uma boa governança e a imputação de responsabilidades quando for o caso. recentemente, nós tivemos um, muito recente mesmo, agora no mês de fevereiro, tivemos um julgado importante sobre a música, sobre envolvendo o streaming, que é uma modalidade de veiculação de obra musical no ambiente digital, no Superior Tribunal de Justiça, salvo engano, o RESPEL 1559264, que considerou que as obras veiculadas sob a modalidade do streaming seriam execução pública. E isso significa que se as obras musicais veiculadas no ambiente digital, sob a modalidade do streaming, como elas foram consideradas execução pública, o ECAD passaria até a prerrogativa possibilidade de proceder a sua cobrança sob a fiscalização e o monitoramento estatal. Esse é um julgado que ainda não transitou em julgado, o acórdão ainda está transcorrendo as instâncias processuais, sendo submetido aos recursos, atualmente é a decisão que ainda prevalece, tem sido objeto de reflexões com críticas e boas recomendações, mas é sem dúvida alguma um leading case importante no Brasil. Me parece que temos mais uma perguntinha, vamos escutá-la. Quais os cuidados que eu devo ter ao utilizar fotos da internet? Muito bom, nós vamos agora adentrar, eu vou pegar esse gancho trazido pela luna, nós vamos adentrar a utilização de obras intelectuais no ambiente digital e eu gostaria exatamente de perpassar a utilizar no primeiro momento as fotos. A gente vem passando, eu volto e meia toco nesse assunto, por um momento de transição de consciência, de amadurecimento da matéria de direito autoral e de sedimentação dessa maturidade, desse esclarecimento. O direito autoral está dentro de um ramo grande da ciência jurídica que é a propriedade imaterial. No passado era muito mais simples, muito mais natural estabelecer um raciocínio jurídico em relação à propriedade material, a transferência de propriedade material. Então, era muito mais tranquilo se pensar em apropriações, transferências, venda, locação, sessão, aluguel de uma cadeira, um apartamento, um animal. Quando nós fizemos essa projeção para a propriedade imaterial, ou seja, o que é produzido pelo intelecto humano, uma manifestação do espírito, como está especificado no artigo 7º da lei de direitos autorais, no primeiro momento, pode ter ficado um pouco confuso, porque o raciocínio jurídico era muito mais tranquilo, muito mais natural em relação à propriedade material. E aí, o tempo passou, nós fomos entendendo que as obras intelectuais fixadas no suporte como um livro, uma tela, um fonograma, um filme, uma obra audiovisual, não poderiam ser apropriadas indevidamente. Reconhecemos os contornos e os limites do direito autoral. Ocorre que, com o advento da internet, num primeiro momento, e como tudo isso é muito recente, no primeiro momento também houve alguma reflexão, e eu diria talvez alguns equívocos. Houve uma provocação de restabelecimentos de premissas e de patamares. No primeiro momento, deduziu-se, pensou-se que o que estava colocado, disponibilizado, veiculado num ambiente digital, poderia ser utilizado, usado, explorado economicamente, adaptado, aproveitado, modificado, de uma maneira relativamente ou absolutamente ou na sua totalidade, e restrita. Com o passar do tempo, também estamos, já compreendemos, eu posso dizer, que já compreendemos que não é possível que isso aconteça. o que acontece é que o ambiente digital, ele se constitui nada mais, nada menos que uma plataforma, como o livro, como a prensa em 1711, quando da consolidação do Estatuto da Rainha Ana, como um ambiente tangível, um meio tangível. O próprio artigo sétimo, quando ele conceitua, sétimo da LDA, quando ele conceitua obra intelectual, ele fala, obra intelectual é a manifestação do espírito, ou seja, a elaboração do intelecto da engenhosidade humana, expressada por qualquer meio ou fixada por qualquer meio, tangível ou intangível. O intangível ganha uma relevância, o intangível contido nesse conceito da LDA ganha uma relevância imensa, quando consideramos o ambiente digital. Portanto, o ambiente digital, ele não desnatura, não desconfigura a necessidade de proteção do direito autoral, ao contrário, apenas é uma plataforma, é um ambiente que ainda está sendo organizado, que está sendo regulado, mas que é apenas um meio de veiculação da obra intelectual e, diga-se de passagem, que muitos modelos de negócios estão migrando para esse ambiente, com as plataformas, as inúmeras plataformas digitais de música, do audiovisual e muitas outras possibilidades estão sendo criadas. Então, a internet, ela não desconfigura a necessidade de proteção do direito autoral, ao contrário, ratifica. e aproveitando a pergunta da colega, não há uma possibilidade de utilização desmedida dessas obras intelectuais. Quando nós vamos aproveitar uma foto do, buscada, localizada na internet, nós temos que ter algumas preocupações, sim. Primeira coisa, minimamente, a gente deve observar se há uma indicação de fonte ou se há uma identificação de que aquela foto ela esteja caída em domínio público. Se estiver caída em domínio público, há a possibilidade de utilização sob o ponto de vista do direito patrimonial de forma irrestrita. Mas, pode ser que tenhamos algum tipo de dúvida se tiver muito clara a fonte a autoria da pessoa faça necessário buscar autorização dessa pessoa. Sim. Mas, de qualquer maneira, o que é muito importante é respeitar os direitos morais referentes àquela obra intelectual, que no caso é uma obra intelectual fotográfica. Então, no mínimo, é imprescindível que se faça remissão à obra intelectual, à fotografia, a quem efetivamente criou aquela obra fotográfica, quem retirou a foto, então, identificar o nome, fazer a conexão, dar os créditos, indicar a paternidade daquela obra e não comprometer a sua integridade. É necessário, é importante que se proteja, que se mantenham os contornos daquela obra da maneira como ela foi disponibilizada na internet. Então, são cuidados que a gente tem que ter e que num passado próximo havia uma certa confusão se era necessário, mas sim, é necessário e, no mínimo, a gente tem que fazer remissão à fonte e tem que respeitar a integridade da foto como aspectos da dimensão do direito autoral e, se houver uma exploração econômica daquela obra, faça-se necessário solicitar as respectivas autorizações previstas em contratos conforme nós já mencionamos. Muito bem. Eu queria falar um pouquinho sobre as formas alternativas de solução de controvérsia envolvendo direito autoral. hoje em dia, de um tempo para cá, tem crescido muito as possibilidades de solução em nível administrativo, mas estamos com o poder judiciário assoberbado, sobrecarregado e seria, é sempre muito ideal que consigamos, seja em qualquer nível, em qualquer área da ciência jurídica, que o ideal é que conseguíssemos fazer composições administrativas, ou seja, não judicializar, não levar, não submeter ao poder judiciário as mais diversas demandas. E no direito autoral, isso não poderia ser diferente. Então, mundo afora, estão sendo constituídas câmaras de mediação e arbitragem envolvendo para solução de conflitos de direito autoral. São, seriam mediações, seriam câmaras de mediação e arbitragem, às vezes, ligadas a órgãos públicos, às vezes, ao poder judiciário, ao poder executivo e, às vezes, câmaras privadas. Mas, elas se constituem numa bela possibilidade de solução de conflitos envolvendo direitos autorais, partindo do pressuposto que o poder, a demanda judiciais podem envolver muito tempo, envolver custos altos, envolver todo, inclusive, um desgaste emocional, considerando as mais, as mais diversas obras intelectuais e o quanto o autor dedicou da sua emoção, da sua criatividade, do seu tempo para aquelas obras. Então, as possibilidades de compor administrativamente conflitos envolvendo direitos autorais em câmaras de mediação e arbitragem têm crescido mundo afora e também têm chegado no Brasil de uma forma muito consistente e muito importante. isso passa também por um amadurecimento sobre a matéria, uma sedimentação em relação aos limites, aos contornos, ao respeito que o direito autoral merece e que os autores originários e os titulares de direito respectivamente dentro das suas possibilidades legais também devem ser observados, devem ser protegidos. Então, eu acho importante mencionar essa possibilidade, essa via alternativa de solução de conflitos administrativos envolvendo mediação e arbitragem como uma possibilidade de resolver demandas envolvendo direitos autorais sem ter que necessariamente judicializá-las, submetê-las ao poder judiciário. Há vários aspectos, há vários direitos que têm surgindo, são derivações do direito autoral, mundo afora e têm começado a vir para o Brasil. E eu vou pontuar de uma maneira superficial, mas para deixar reflexão para vocês e para oportunamente podermos conversar ou para pesquisarmos. Tem uma coisa denominada text and data mining, data mining, que é uma discussão imensa que tem sido estabelecida mundo afora, sobre a possibilidade de derivações de informações. Seria um sistema muito avançado, um sistema informático muito avançado de extração e derivações de informações a partir de padrões bem definidos, principalmente para fins de pesquisa e de educação. Então, você pega uma compilação de dados, uma compilação de informação, uma consolidação de informações e a partir disso, um sistema de informático avançado extrairia dados e faria uma derivação de informações a partir de padrões, buscando palavras, buscando expressões e isso é muito utilizado em pesquisas, por exemplo, pesquisas envolvendo patentes, pesquisas envolvendo pesquisas médicas de uma maneira geral e educacionais de uma maneira geral. para esse tipo de sistemática de derivação de informações, tem-se discutido mundo afora sobre a não, a possibilidade de não incidência de direito autoral. É bastante controvertido porque, por um lado, há o argumento da necessidade da utilidade de pesquisa e educação, mas, por outro lado, também, há o argumento da vulnerabilidade das obras intelectuais, das informações, dos acessos a obras de uma maneira geral que não estariam sendo protegidas. Também tem sido discutido mundo afora direitos de revistas eletrônicas, direitos autorais específicos para revistas eletrônicas, evidentemente, veiculadas em ambiente digital. Também tem sido pleiteado direitos de segmentos específicos, segmentos de autores de obras intelectuais específicas, como diretores, roteiristas de obras intelectuais, obras audiovisuais. Há uma denominação também denominada, também, conceituada como Sensafer, que é uma doutrina forte de origem norte-americana que tem vindo para o Brasil, que é a possibilidade de você não proteger aspectos muito similares sobre determinados trechos da história ou sobre determinados tópicos. Então, quando a gente vai falar de escravidão, por exemplo, é muito comum a gente mencionar escravo, senzala, talvez maus-tratos, tristeza, música dos escravos, esses aspectos muito comuns, eles não podem ser blindados pelo direito autoral, porque é o que se denomina sens afer, ou seja, há a possibilidade de abordar temas repetitivos sobre determinados tópicos. Então, eu fiz questão de trazer esses aspectos um pouco mais soltos para deixar como reflexão, seja para uma pesquisa mais aprofundada, seja para o nosso próximo encontro. Tem mais uma perguntinha, vamos ver do que se trata. O conhecimento dos direitos autorais deve ser alimentado ao curso de direitos no Brasil? Excelente essa pergunta nesse momento, porque é exatamente sobre o que eu iria começar a falar. eu fiz questão de pontuar nesse nosso curso, nessa nossa oportunidade aqui no Saber Direito e principalmente no fechamento do curso, a necessidade de se difundir a matéria de direito autoral da maneira mais abrangente possível. Quando a gente fala de direito autoral, apesar de estar inserido dentro de um ramo da ciência jurídica, não envolve só, não é mais só de interesse e de utilidade dos operadores de direito, dos estudantes de direito. Ao contrário, o espectro de abrangência do direito autoral hoje é inimaginável, é absurdo, porque obra intelectual, obra elaborada, manifestação do espírito elaborado pela engenhosidade humana é ilimitado. nós temos hoje todas as áreas artísticas, literárias, científicas, nós temos desde o audiovisual, fotografia, publicidade, jornalismo, moda, nós temos gastronomia, nós temos a mímica, dança, enfim, é muito importante que o direito autoral chegue para todas as pessoas que elaboram obras intelectuais, que criam obras intelectuais e eu acho que é quase todo mundo, porque em alguma medida a gente cria obra intelectual, seja amadoramente, seja profissionalmente, a gente no mínimo escreve, não é? a gente cria em algum nível, então o direito autoral ele tem que chegar até as pessoas, talvez não de uma forma muito técnica, muito densa, mas as pessoas têm que compreender o que que significa enquanto criador de obra intelectual, quanto que é importante saber dos contornos mínimos de proteção, o que é a obra intelectual que muitas das vezes as pessoas não sabem e quem está utilizando essa obra tem que ter esse respeito com os limites de utilização e de exploração da obra, portanto hoje o conhecimento de direito autoral ele não se restringe às faculdades de direito, ele deveria chegar em nível de segundo grau porque as pessoas, os jovens já iriam amadurecendo os conceitos básicos da matéria é importante que se crie um senso crítico desde cedo é importante que se crie um respeito pela obra intelectual e um repúdio pela apropriação indevida daquela obra intelectual que a gente não criou então o direito autoral a difusão da matéria de direito autoral o ideal é que realmente chegue da maneira mais vasta possível nas faculdades de artes jornalismo publicidade engenharia arquitetura e eu poderia ficar falando aqui o dia todo e não conseguiria esgotar todos nós produzimos elaboramos e criamos obras intelectuais em alguma medida esse é o traço da nossa engenhosidade é isso que nos distingue dos animais e é isso que nos faz tão únicos tão belos e tão criativos nós estamos falando de obras estéticas de obras artísticas vivemos num dos países mais criativos do mundo temos a música como de tantas obras intelectuais mas talvez a música como um dos elementos de identificação imediata do brasileiro mundo afora de identificação cultural de maneira que o direito autoral ele alcança dimensões para o autor para a cultura do país como um forte instrumento viabilizador de proteção dessas obras intelectuais de identidade do povo e uma dimensão muito importante sob ponto de vista da economia porque também se constitui um instrumento de proteção de obras intelectuais que se traduzirão em dados econômicos de toda uma economia da cultura no sentido mais lato mais abrangente portanto hoje eu encerro uma série de encontros que tivemos aqui no Saber Direito abordamos diversos diversos temas sobre a temática do direito autoral desde temas conceitos mais básicos como autoria obra intelectual originalidade criatividade situamos o direito autoral no tempo no espaço sob ponto de vista nacional em nível internacional identificamos os principais sistemas de direito autoral mundo afora explicamos o que vem a ser as exceções e limitações sob o fundamento da Convenção de Berna o fundamento dos três passos explicamos o que vem a ser o domínio público adentramos nos conteúdos referentes à transferência de direitos prevista no artigo 24 49 da LDA todos os seus contornos os contratos o que é necessário constar no contrato sempre pautando pela o contrato sempre deve estar pautado pela transparência clareza boa fé proporcionalidade perpassamos temas importantes como gestão coletiva tratados internacionais mediação e arbitragem e agora finalizamos com a pontuação da necessidade de se difundir o conhecimento de direito autoral em várias áreas em vários segmentos da maneira mais ampla possível eu espero que essas aulas aqui esses nossos encontros tenham servido para de alguma maneira sedimentar consolidar amadurecer os conceitos envolvendo o direito autoral suscitar a curiosidade sobre a matéria para aqueles que não tem ainda uma densidade muito grande provocar uma percepção um pouco mais diferenciada um senso crítico mais apurado de maneira que as pessoas possam estabelecer uma conexão com as suas atividades práticas as suas atividades mais próximas sejam profissionais ou amadoras e sobretudo chamar atenção para essa matéria que deve ser respeitada como um ramo da ciência jurídica que protege a dignidade do autor da obra intelectual portanto eu gostaria muito de agradecer a oportunidade agradecer ao Saber Direito e sua equipe e me disponibilizar para futuros encontros e eventuais dúvidas muito obrigada ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também